As principais notícias do nosso estado, Bande Cidade recheado de informação e agora nos próximos 20 minutos você fica sabendo de tudo. Vamos aos destaques desta quarta-feira. União dos Estudantes convoca a coletiva para falar sobre as ocupações em mais de 100 escolas. O ato acontece depois de um pronunciamento em que o governador pede diálogo com o presidente do grupo. No dia de Nossa Senhora Aparecida, igrejas ficam lotadas. E a festa do Dia das Crianças é estendida também para os animais de estimação, que também valem como filhos. Mas hoje também é importante fazer um alerta para a violência infantil. E ainda, mudanças na justiça prometem resolver problemas imobiliários com mais rapidez. Isso e muito mais a partir de agora, no Bande Cidade Curitiba, primeira edição. Uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui ao Bande Cidade, neste feriado. Homenagem à Nossa Senhora Aparecida e também, é claro, ao Dia das Crianças. Temos imagens ao vivo da capital paranaense. 23 graus neste momento. Uma máxima de 24 prevista para hoje. E nós começamos falando da greve dos professores. Isso porque 2 mil educadores participaram de uma Assembleia Estadual da PP Sindicato agora há pouco, que definiu que vai haver greve geral na Rede Estadual da Educação Pública do Paraná a partir da próxima segunda-feira, dia 17. A pauta de reivindicação desta greve é a retirada das emendas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que alteram o pagamento da data base. Pagamento de promoção também e progressão. A retirada da falta do dia 29 de abril, entre outros pedidos. Portanto, a partir de segunda-feira, greve dos professores em todo o Estado. Estas imagens que a gente vê aí são das ocupações que estão acontecendo em todo o Estado. A União Paranaense dos Estudantes Secundaristas convocou uma coletiva de imprensa, inclusive, para daqui a pouquinho, às duas e meia da tarde. Eles pretendem dar uma resposta à nova declaração do governador Beto Richa sobre as ocupações. Lembrando que, em um primeiro momento, na última sexta-feira, o governador afirmou que os jovens que ocupam escolas não sabem por que estão protestando e que os estudantes são usados por movimentos sindicais numa perfeita doutrinação. Palavras de Beto Richa. Agora, ele fez um pronunciamento que foi divulgado para a imprensa, chamando para um diálogo sobre a situação. Vamos acompanhar agora o pronunciamento, então, do governador. Eu quero me dirigir a vocês, estudantes das escolas públicas do Paraná, a todos os professores, pais e mães que estão aflitos com a situação criada após edição da medida provisória do governo federal que impõe uma reforma no ensino médio. Em primeiro lugar, todos concordamos que essa medida precisa ser amplamente debatida antes de ser implantada. É preciso ouvir as opiniões, debater as propostas, identificar as divergências e construir as soluções. É o que vamos fazer aqui no Paraná. Nenhuma medida será adotada sem que haja um amplo consenso entre a comunidade estudantil e acadêmica. Desde já, eu quero reafirmar a garantia de que nenhuma disciplina será retirada da nossa grade curricular. No nosso Estado, os estudantes que ocupam as escolas precisam saber que estamos abertos ao diálogo, ao debate e às boas ideias para construir uma reforma que realmente traga mais qualidade ao ensino médio e abra novas perspectivas para a nossa juventude. Eu quero convidar a União Paranaense dos Estudantes Secundaristas e o seu presidente, o Matheus dos Santos, para que juntos possamos abrir imediatamente um diálogo construtivo. É isso que eu penso, é isso que eu proponho para o futuro da educação de qualidade no Paraná. Bom, desta vez, pelo menos o governador foi mais respeitoso com o movimento. Vamos aguardar agora qual vai ser a resposta da UPS daqui a pouquinho. A coletiva será no Colégio Cecília Meirelles, no bairro Alto, às 4h15 da tarde. É claro, você vê no Brasil Urgente a cobertura completa. Sobre isso e também sobre a greve dos professores. Nós já entramos em contato com o governo do Estado, né, para saber o que eles dizem sobre essa paralisação a partir de segunda-feira, mas até agora não tivemos resposta. É claro que se chegar a tempo aqui no Bande Cidade, nós vamos registrar. E hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida. Por isso, várias igrejas ficaram lotadas. E a repórter Solange Berezuque mostra, é claro, para a gente esta linda festa. Vamos acompanhar. Além das músicas, a imagem de Nossa Senhora Aparecida também ganhou destaque nas igrejas. No Santuário de Nossa Senhora do Carmo, no Boqueirão, por exemplo, o Dia da Padroeira do Brasil teve uma programação toda especial, com missas de hora em hora, todas lotadas. Cerca de 15 mil fiéis passaram por aqui. Nas orações, muitos pedidos, agradecimentos e uma bênção especial para o país. Bom, eu tenho mais que agradecer do que pedir, né, porque já foram tantas graças que eu recebi aqui, então eu tenho mais para agradecer mesmo. Sempre tem muita oração, né, que é o que precisamos. Eu vim pedir e agradecer por esse momento, né, Nossa Senhora Aparecida hoje é o dia dela, e que Deus proteja todos os curitibanos e todos os brasileiros. Rezando pelo Brasil para que nós tenhamos muita paz. Meu Deus, é uma loucura a corrupção no Brasil, é uma tristeza muito grande. E o Papa Francisco tem feito seus pronunciamentos de uma maneira geral, dizendo que aquela pessoa que se arrepende, que cometeu o seu pecado, se arrepende, essa pessoa tem salvação. Mas o corrupto não tem salvação. Por quê? Porque o corrupto, ele abraça a bandeira do pecado como se fosse a bandeira da sua própria vida. Então nós precisamos pedir realmente uma mudança para o nosso Brasil. O nosso povo brasileiro é muito devoto de Nossa Senhora e realmente acredita que vai imperar a paz, principalmente e sobretudo no mundo político. Que beleza. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Hoje o Coisas da Gente, que vem na sequência, também é especial sobre Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. Daqui a pouco a gente traz mais informações. Agora vamos falar dos problemas imobiliários que correm na justiça e vão poder ser resolvidos com mais rapidez. Isso porque a partir de agora, esses processos vão ser todos concentrados em uma vara especializada do sistema de financiamento imobiliário aqui de Curitiba. O processo habitacional do Edson está entre os cerca de 2 mil atualmente, que envolvem problemas como atraso na entrega, infraestrutura comprometida por rachaduras e vazamentos, imóveis levados a leilão, entre outras questões imobiliárias que tramitam na justiça e que terão atendimento agilizado a partir da reabertura da vara especializada do sistema de financiamento imobiliário. Graças a Deus, daqui a pouco está tudo certo e a gente se livra de um débito grande aí. A boa notícia para o Edson é que as causas novamente estão centralizadas em juízes e servidores especializados na matéria, o que deverá trazer agilidade e igualdade ao trâmite do processo habitacional na capital. Segundo esta juíza, devido à crise econômica alta na inflação, aumento da taxa de juros e desemprego, houve um aumento significativo no número de ações judiciais envolvendo questões habitacionais. A partir do momento em que os processos habitacionais são concentrados em uma vara, isso permite ao juiz ter uma visão global do que está acontecendo. De acordo com a Associação Nacional dos Mutuários, só nos últimos três anos, a média mensal do número de imóveis levados a leilão pela falta de pagamento das prestações do financiamento aumentou mais de cinco vezes no Paraná. Em função da crise, esse mês não teve leilões, mas a gente está tendo uma média de 400 leilões mês da Caixa, nesse período de janeiro para cá, coisa que 2014, por exemplo, foi 400 o ano todo. Para evitar dores de cabeça ao adquirir um imóvel, o comprador deve tomar algumas precauções. Deve-se verificar se a construtora tem procedência no mercado imobiliário e, claro, evitar contrair financiamento habitacional acima de 30% da renda familiar. A gente tenta mostrar para o mutuário que ele não comprometa a renda familiar, não é a renda só dele, a renda familiar, que ele não comprometa mais que 30%, que lá na frente pode ser prejudicial. Isso aí, valem as dicas para todos que vão comprar imóveis. E depois do intervalo você vai ver. O Dia das Crianças também vale para os bichinhos de estimação. E teve uma festa hoje em Curitiba. Impressionante. Daqui a pouquinho, aqui no Bande Cidade. Estamos de volta com o Bande Cidade. Vamos direto para a cidade de Ponta Grossa. Temos 24 graus neste momento, uma máxima de 25 prevista, então, para esta quarta-feira. Imagens do centro de Ponta Grossa. Para muita gente, um animal de estimação é como um filho. Por isso, uma empresa de Curitiba organizou uma festa para os seus pets e também para os pets e para os seus familiares. Vamos acompanhar como foi aqui na tela do Bande Cidade. Enquanto as crianças brincaram na cama elástica e na piscina de bolinhas, a Miriam estava aprendendo a escovar os dentes da Iris, esta Yorkshire de apenas três meses. Ela é a mais nova entre os sete animais que Miriam tem em casa. São que nem filhos da gente, são amiguinhos, né? É um amigo que nunca vai trair a gente, são eles. Então, ela dorme com a gente, ela tem bircinho que nem neném. Cobertinha, todas as coisas a gente compra para elas. Além de aprender a fazer a higiene bucal dos animais de estimação, os donos puderam tirar fotos com os pets para personalizar canecas, trabalho feito por uma ONG. Os bichinhos também ganharam comidas especiais e naturais, sem corantes ou conservantes, feitas por uma cão-linarista. No evento piloto, organizado pela primeira vez em Curitiba, os donos dos animais receberam ainda orientações sobre câncer. Como a família hoje é constituída por adultos, crianças e seu amigo, né? Seu melhor amigo, pode ser um cachorro, um gato, um papagaio, uma tartaruga, enfim. A ideia é a gente trazer todo mundo para cá, se divertir, trazer algumas informações. A gente tem uma veterinária que vai explicar a importância do tratamento da saúde bucal do animal, como faz uma escovação, que tempo tem que ser feito. Além do que, a gente está numa campanha do Outubro Rosa, porque a gente tem incidência de câncer em animais que está aumentando. Então, a gente também quer conscientizar as pessoas da importância de um diagnóstico precoce, um tratamento adequado, para que eles tenham uma vida saudável. Nesse Dia das Crianças, é importante mesmo conscientização. É importante também ficar atento a um perigo que ronda os nossos pequenos. Apesar do clima de comemoração deste dia, muitos meninos e meninas de todo o Brasil estão expostos diariamente a inúmeros tipos de violência. E o importante é denunciar os agressores. Os números assustam. Nos últimos 10 anos, os casos de crianças vítimas de violência aumentaram quase 50% no Hospital Pequeno Príncipe. E cerca de 70% tem até 6 anos. Só entre janeiro e agosto de 2016, por exemplo, dos 324 atendimentos feitos aqui, 221 foram da primeira infância. O que é pior, porque nesta idade, afeta todo o desenvolvimento. É um tempo de formação da criança. Tanto no sentido psicológico, é um tempo em que ela está estruturando a sua personalidade, diferenciando-se do outro, estabelecendo as inter-relações. E dessas inter-relações primordiais, especialmente com aqueles membros cuidadores, é que vão se estabelecer as relações futuras que a criança vai estabelecer. Existem vários tipos de violência. Física, sexual, psicológica e negligência, que é a falta de cuidado. Em todos os casos, a criança dá sinais de que algo está errado. Se é uma criança novinha, um bebê, essa criança pode apresentar choro intenso, ela pode apresentar alteração do sono, recusa alimentar, irritabilidade, entre outros sinais. Se é uma criança um pouquinho maior, mas ainda dentro da primeira infância, ela também pode apresentar comportamentos diferenciados do seu padrão. Então, se é uma criança ativa, extrovertida, alegre, ela pode se mostrar introspectiva, isolada, tímida, muito diferente do seu padrão. Se é uma criança, por exemplo, mais introspectiva, mais tímida, ela pode se mostrar mais irritada, mais agressiva, mais intolerante com os comportamentos. Ela pode repercutir e repetir esse comportamento com seus familiares, na escola, com os colegas. A criança também pode apresentar terror noturno, ter um sono atribulado. Essa criança pode apresentar uma fala erotizada, um comportamento erotizado, além do esperado para a sua idade cronológica. Só em 2015, o Disque Denúncia, feito através do número 100 em todo o Brasil, recebeu mais de 80 mil ligações. Também é possível acionar o 156 da Prefeitura de Curitiba e o 181, que é o Disque Denúncia Estadual. O importante é não ficar calado. É muito importante que a comunidade inteira esteja envolvida na proteção das crianças. Tanto os seus cuidadores diretos, pais e familiares, como as pessoas com as quais ela convive. Bom, e rapidamente, sobre a paralisação dos professores, a partir de segunda, dia 17, eu recebo a nota do governo do Estado, que a gente vai registrar, é claro. De acordo com, então, a Agência Estadual de Notícias, o órgão oficial do governo, todas as demandas dos professores e funcionários da educação estão sendo analisadas. Sobre a principal reivindicação dos professores, eles dizem que, sobre essa principal, que é do plano de progressões também, em relação a isso, o pagamento das promoções e progressões, o Estado pretende implantar estes pagamentos a partir de janeiro de 2017, diz o governo do Estado. A secretária ainda da Educação destaca que o governo tem feito todos os esforços para efetuar os pagamentos o mais breve possível, mas isso depende da evolução do orçamento. Portanto, esta é a nota do governo. De qualquer maneira, foi decidido hoje em Assembleia que, a partir de segunda-feira, todas as escolas do Estado estão aí paralisadas. Isso afeta mais de um milhão de estudantes. Situação complicada. Vamos agora com imagens do litoral do Estado. Temos 23 graus neste momento, imagens de Guaratuba, tempo nublado. Máxima prevista para hoje, que já era de 23, então, alcançada. Bande Cidade, primeira edição, fica por aqui. Felipe Macedo programou aí uma festa para o Coisas da Gente. Como que está a bagunça nesse estúdio? Já começou, Felipe, ou ainda não?